O primeiro passo de como remover cartão de crédito no AmiDigital é você acessar o aplicativo do AmiDigital Estou deixando para você um link na descrição de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo Na parte inferior do aplicativo, você vai ter início, extrato, pagar, carteira, perfil Você vai tocar aqui na opção carteira, na parte principal do menu Vai ser direcionado para essa tela, onde você pode ver aqui os cartões que estão cadastrados Você pode cadastrar um cartão aqui se você quiser E pode também tocar em editar aqui do lado direito superior E você será direcionado aqui para essa tela, onde você pode Não dá para editar o cartão pelo que a gente está vendo Mas você pode deletar e tornar o cartão como principal Colocar um apelido aqui para o cartão se você quiser Nós vamos tocar aqui em deletar o cartão E aí a gente vai ser direcionado para essa confirmação aqui Tem certeza que deseja deletar seu cartão? Ao excluir seu cartão, a sua forma de pagamento com o Ami Será alterada para o uso de saldo de cashback Para pagar priorizando o cartão, é necessário que você cadastre outro cartão E você vai tocar em deletar cartão Vai ser removido o cartão, cartão removido com sucesso E o cartão vai desaparecer aqui dessa tela Como você vai ver logo em seguida Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo